E o quem já tá aqui ó ó olha isso ó ó o neném ó ó olha isso ó 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 olha isso agora ó Olha que demais Olha isso Olha aqui Pula Muito bem Toma mais uma Lindona Mas não é para morder meu dedo Ela vem no dedo Terrível Olha isso Vai vindo meu dedo Agora vai brigar comigo Vem cá Safadona Olha isso aqui Olha que peixe Meu trairão Da barrigona amarela Vem cá neném Agora Olha isso aqui Cadê vocês Vem cá Vem, vem, vem Na morder Essas aqui Ai Ó Ó Vem cá Peguei Peguei o gato Peguei Peguei, peguei, peguei Olha aí Minhas pirainhas Vem Na morder Ou Olha aí Vai ficar no meio Desprenda Olha o tamanho do bichinho Ó Olha o morder Ó Tira esse monte de mato aqui Só quero ver você Aí Lindinha São muito ariscas Ó E dependendo do jeito Você pega Elas Vem E morde Memo